Oi gente, sejam amigos do meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nos domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível mas antes de continuar a Geisa do Passado tem uma mensagem para você Oiê, Geisa do Passado aqui para avisar para vocês que novamente temos um patrocinador neste canal e sim, ele está de volta, o Cambly caso você não saiba o que o Cambly é, o que primeiro eu acho um grande absurdo mas tudo bem, eu vou explicar para vocês é simplesmente o melhor programa de ensino personalizado de inglês que vocês terão e o mais legal do Cambly é que você pode estudar com o próprio nativo que sinceramente é a melhor forma de você aprender inglês que existe mas caso você seja um dos seguidores que me perguntou na outra vez se você poderia aprender no Cambly se você não souber absolutamente nada de inglês, a resposta é sim, você pode porque se você quiser, você pode até mesmo escolher um professor que fale português até mesmo se você não tem tanta facilidade, quer começar com um professor que fale português e depois ir evoluindo para falar com professores que falem inglês e que essa seja a língua nativa deles dá, é super legal, super simples e você escolhe isso você pode fazer o seu próprio cronograma escolhendo o dia que você quer estudar o tempo que você quer estudar então você não precisa pegar ali uma hora completa de estudo você pode pegar apenas 15 minutinhos do seu dia caso seja um dia ali mais apressado você faz a sua rotina True Crime, oh perfeito, eu amo True Crime, certo? meu favorito é Bailey Serious eu amo ela, ela é incrível certo? certo, 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 sabe o que? houve uma série, eu não sei se ainda está no netflix, eu ainda não cheguei recentemente mas eu assisti Forensic Files, eu acho que houve 9 coleções ah, lembram da promoção super legal que eu falei para vocês lá no começo do mês de 60% nos planos anuais caso você queira se inscrever no Cambly pois é, se você perdeu, agora você pode participar e gente, não percam essa oportunidade pelo amor de Deus, olha isso, 60% de desconto em todos os planos anuais e você ainda ganha uma aula grátis para isso, é só você usar o meu cupom de desconto MAIORGESY e também tem os kids aí que querem aprender um pouquinho de inglês tem desconto para você também MAIORGESYKIDS sabe por quê? porque é a maior promo do Cambly e os cupons são limitados até o dia 29 de abril então, já sabe, né? não pode perder essa oportunidade maravilhosa e agora é com você Geisa do Futuro e obviamente eu quero agradecer ao Cambly por patrocinar mais um vídeo aqui no canal e por trabalhar comigo mais um pouco e também vocês porque sem vocês eu não estaria tendo oportunidades como essa então chega a te falar e vamos para o canal de hoje John Davis tinha 15 anos de idade ele era filho de John e Jim Davis e tinha dois irmãos mais velhos Jimmy e Mark a família costumava morar em Chicago mas há 4 anos atrás eles decidiram se mudar para Belmont, na Califórnia e enquanto John era diretora de um programa de uma escola secundária Jim havia largado seu emprego em uma empresa corporativa e tinha criado o seu próprio negócio de fotografia além de reformar casas vitorianas o que eu achei super chique na época, o filho mais velho, Jimmy Davis estava começando a se destacar na marinha e Mark e John estavam frequentando a Sarah High School porém, John não estava se dando muito bem na verdade, ele tinha virado um alvo de bullying onde constantemente ele era intimidado e atacado por palavras horríveis e isso fez com que ele tivesse uma certa dificuldade em fazer novas amizades e meio que encontrar o seu grupo e enquanto isso, ele meio que se juntou ali a seu irmão Mark que era apenas 2 anos mais velho então, o que eles gostavam de fazer e a mentalidade deles era muito parecida e pouco tempo depois John Davis se juntou a uma galera que adorava fumar a verdinha e jogar Dungeons & Dragons sim, o jogo de Stranger Things nos fins de semana, Mark o levava para algumas festas com a galera mais velha o que definitivamente ele devia amar eu mesmo, quando era criança eu ficava vendo o povo, tipo, uma série ou duas séries na frente e eu pensava, meu Deus que pessoa independente e madura sendo que não, eles não eram e definitivamente, aos 18 anos de idade não estaria todo mundo com a vida feita alguém mais pensava assim, gente? triste, né? descobrir que não é assim mas tudo bem porém, John que costumava ser um ótimo aluno antes de a família se mudar para Belmont ele acabou deixando suas notas caírem e muito enquanto ele focava em fazer novas amizades e criar um ciclo social só que seus pais não gostaram disso nem um pouco na verdade, eles ficaram bem desapontados porque ele estava negligenciando a escola mas quando eles conversaram com ele sobre isso ele ficou bem mal e prometeu que iria melhorar principalmente porque ele queria se tornar um médico mas infelizmente ele não teve essa oportunidade no dia 7 de novembro de 1981 que era um sábado sua mãe lhe deixou na biblioteca pública de San Mateo por volta das 11 horas da manhã e naquele dia em específico ela estava com pressa porque teria que monitorar uma competição de natação e John queria ficar na biblioteca para que ele conseguisse adiantar dois trabalhos que eram dois artigos de história e depois ele iria para a casa de um amigo chamado Larry Roth e foi isso que ele fez e por volta das 5 e meia da tarde o seu pai, Jim, chegou em casa e viu John e Mark na cozinha mas ele ficou só tipo 5 minutos subiu para se arrumar e saiu porque ele tinha combinado de jantar com sua esposa mais tarde Mark e dois seus amigos foram para o seu quarto e geralmente eles ficavam ali bebendo algumas cervejas e tal só que na noite anterior ele tinha saído com seu irmão John para uma festa então ele estava ainda meio que se recuperando de uma ressaca mas mesmo assim John queria ficar com eles conversando, sei lá papiando, jogando alguns jogos mas Mark não queria ele queria aquele dia só para ele e só para seus amigos né, contar uns segredos aquela coisa toda só que isso só fez com que eles acabassem brigando terminando em John indo correndo para o seu quarto um tempo depois Mark, que provavelmente ficou se sentindo meio mal com a briga afinal eles eram irmãos e eles eram muito próximos foi até o seu quarto e percebeu que John tinha limpado tudo então com uma forma de quebrar o clima ele disse que estava ótimo mas John o ignorou eu não sei se mais tarde eles conseguiram se resolver mas por volta das 11 horas da noite Mark acabou dormindo então John foi andando com seus amigos até em casa para que eles não fossem sozinhos e depois voltou para casa e ficou assistindo um filme com um intercambista português chamado Carlos Marquez que estava ficando na casa da família e a meia noite e meia ambos foram para suas camas de acordo com Carlos depois disso ele viu John fechando a porta do seu quarto e colocando alguma música para ouvir e infelizmente essa foi a última vez que John Davis foi visto vivo por volta da 1h30 da manhã John e Jim Davis chegaram em casa e como eles imaginaram que todo mundo já estava dormindo eles foram diretamente para o seu quarto porém na manhã seguinte quando John acordou e foi pegar o jornal ela percebeu que a porta da frente estava aberta sendo que ela se lembrava muito bem de tê-la fechada na noite anterior mas inicialmente ela não ficou preocupada porque Mark costumava sair de Finion quase todas as noites e ele sempre deixava a porta trancada ou aberta mas por volta das 9h da manhã quando ela foi acordar os meninos para irem para a igreja John não estava no seu quarto em lugar nenhum da casa e ela se lembra que nessa hora ela começou a sentir que alguma coisa muito ruim tinha acontecido provavelmente era seu instinto materno tentando lhe avisar ela também percebeu que ele havia deixado para trás em seu quarto sua jaqueta nova seu dinheiro e seus sapatos sendo que ele dificilmente conseguiria passar da garagem de tão frio que estava só para vocês terem noção devia estar tipo 10 graus ou menos e apesar de ela ter ficado preocupada muito preocupada Jim e Mark não acharam nada de mais eles apenas acharam que John teria saído de casa meio que para se esconder para não ter que ir para a igreja e que quando eles voltassem lá estaria ele fazendo alguma coisa provavelmente jogando Dungeons & Dragons mas mesmo assim John não acreditava muito naquilo principalmente porque ela tinha visto que John havia separado a roupa de ir para a igreja estava lá separadinha no quarto dele então por que ele faria isso se ele estivesse planejando faltar a igreja naquele dia mas mesmo assim ainda tinha 1% de chance de que talvez quem sabe ele tivesse mudado de ideia em cima da hora então a família saiu de casa e foi para Belmont Baptist quando eles voltaram ainda não tinha nenhum sinal de John então agora toda a família começou a ficar bem preocupada e nisso Jim ligou para a polícia e avisou do que estava acontecendo que seu filho estava desaparecido na esperança de que eles começassem a investigação e encontrassem o mais rápido possível enquanto isso a própria família Davis começou a procurá-lo nas áreas próximas e também ficaram ligando para seus amigos para ver se alguém sabia onde ele estava mas ninguém sabia acontece que durante esse tempo Mark decidiu sem que seus pais soubessem ir até o quarto do irmão e olhar o esconderijo que eles tinham onde eles guardavam substâncias ilícitas em uma garrafa de vinho decorativa só que quando Mark abriu um dos pacotinhos ele estava completamente vazio e imediatamente ele ficou preocupado porque na semana anterior John havia experimentado uma substância diferente que ele não estava acostumado então ele teve uma reação meio ruim ele não conseguia reconhecer nada a seu redor e muito menos o seu próprio irmão e por conta disso Mark começou a achar que pelo fato de eles terem brigado na noite anterior John poderia ter pego essa substância que era LD e meio que tomado ela para se vingar ou algo do tipo e depois saído de casa no dia seguinte um detetive foi até a casa da família Davis e adivinha até aquele momento ninguém havia recebido um relatório do desaparecimento de John sendo que Jim Davis havia ligado na noite anterior pois é enquanto a família conversava com o detetive eles deixaram bem claro que John não era um fugitivo que ele não tinha motivo para isso e que definitivamente era uma coisa que ele nunca faria e depois antes que ele fosse embora Mark o puxou no canto e falou para ele sobre a substância ilícita e que estava com medo de que seu irmão tivesse tomado tudo aquilo e tivesse tido uma bad trip fazendo com que talvez ele estivesse ferido em algum lugar ou até mesmo perdido na floresta e o detetive pegou todas essas informações e levou para a delegacia onde descobriu que a família Davis já estava distribuindo cartazes de pessoas desaparecidas pela cidade e por conta disso eles já estavam recebendo várias informações principalmente dos supostos avistamentos porém embora a polícia não tenha confirmado ou ao menos tentado confirmar nenhum desses avistamentos eles já haviam meio que decidido com base nas informações que eles tinham de que John tinha um comportamento um pouco rebelde e que ele usava substâncias ilícitas de que ele simplesmente havia fugido de casa além disso o diretor da escola onde John estudava a Sarah High School proibiu a família Davis de conversar com qualquer aluno para ver se eles sabiam de alguma coisa principalmente alguns amigos de John aqueles que jogavam Dungeons & Dragons e de acordo com ele ele conversou com alguns alunos fez algumas perguntas e depois disse a John Davis que ninguém sabia de nada e é aqui que entra John Dunkel John e Jim Davis chegaram a dizer ao detetive que achavam que seu filho poderia ter saído naquela noite com um amigo da família chamado John Dunkel que tinha 21 anos de idade na época eles disseram que eles não tinham a menor dúvida de que se Dunkel aparecesse no meio da noite chamando John pra sair ele sairia sem problema nenhum e isso porque tanto John quanto Mark eram muito próximos dele e costumavam ir pra festas constantemente além do fato de que ele era considerado parte da família acontece que de acordo com a família Davis exatamente na mesma época que seu filho desapareceu John Dunkel também desapareceu de suas vidas ele meio que parou de responder suas ligações e se recusava a falar com eles sendo que como eu falei pra vocês agora ele era considerado um membro da família então assim suspeito então quando o detetive do caso falou pra família Davis que John Dunkel havia sido liberado eles não entenderam como que aquilo havia acontecido porque toda a situação estava extremamente esquisita e o próprio Dunkel não era a pessoa mais confiável do mundo nem de longe a família o conheceu em 1977 na igreja pouco tempo após se mudarem pra Belmont quando o Jimmy o filho mais velho o apresentou dizendo que ele era seu novo amigo e também que eles eram na mesma sala e John teve a impressão de que apesar de aparentar ser tímido ele parecia ser um adolescente muito gentil e que precisava ali de um pouco de cuidado e de amor e por conta disso na mesma hora ela o convidou pro jantar em família depois desse dia ele começou a frequentar a casa dos Davies com muita frequência e tava tudo bem todo mundo gostava dele tranquilo mas uma coisa que era bem perceptível era que Dunkel mentia muito vocês não estão entendendo ele mentia tanto que ele nem sentia parecia até que ele realmente acreditava nas coisas que ele estava falando como por exemplo ele disse que ele tinha problemas de aprendizado o que realmente era verdade mas que tudo isso havia começado quando seu irmão o empurrou pela janela quando eles ainda eram crianças mais tarde ele disse que era um informante da polícia depois disse que seu pai era um homem muito violento e que tinha vários problemas em casa apesar de que a parte que o pai era violento aparentemente era verdade só que nunca com ele mas sim com a sua mãe e a partir daí ele passou a dormir com muito mais frequência na casa da família Davis chega no ponto em que John a mãe de John começou a ajudá-la a estudar para as forças aéreas porque ela tinha um conhecimento e uma experiência em educação especial e Dunkel tinha uma dislexia absolutamente forte e mesmo que todo mundo soubesse que ele mentia bastante ninguém imaginava que fosse algo sei lá maldoso ou algo do tipo eles apenas viam como algo inofensivo não demorou muito até que Dunkel começasse a chamar John e Jim Davis de mãe e pai ou até mesmo que ele passasse a se sentir 100% confortável e entrar na casa sem avisar para ninguém ou aparecer do nada mas como ele era considerado parte da família ninguém achava aquilo estranho ou algo que incomodava muito pelo contrário de acordo com o Jimmy ele só virou amigo de Dunkel por pena porque ele via que ele não tinha nenhum amigo ele sofria muito bullying na escola e aparentemente a sua vida em casa definitivamente não era fácil então ele meio que o adotou ali e queria ensiná-lo a fazer coisas de adolescentes e andar com adolescentes principalmente porque aparentemente também seus pais eram bem protetores em um certo dia ele dormiu na casa da família e ele e Jimmy tinham acabado de voltar de uma festa então eles estavam claramente muito bêbados e quando eles entraram na casa Dunkel falou que seu pai nunca poderia vê-lo daquele jeito senão ele sofreria as consequências fisicamente e eu acredito que esse foi um dos principais motivos pelo qual a família Davis o acolheu tanto exatamente para que ele tivesse um local onde ele se sentisse seguro além dos problemas escolares que ele tinha por conta de sua dislexia ele também não tinha muitos amigos como eu falei para vocês porque a grande maioria das pessoas o consideravam bem esquisito e ele era constantemente alvo de bullying principalmente pelo fato de ele ser considerado extremamente desajeitado socialmente e todas as vezes que ele saia com o Jimmy ele era ainda mais ridicularizado porque ele não estava acostumado a beber pelo menos não no começo então com um único copo ele ficava super doido começava a rir muito e ficava ainda mais desajeitado quando o Jimmy se formou e saiu de casa para poder ir para a marinha Dunkel que a esse ponto já estava com 20 anos de idade acabou se enturmando mais com os irmãos mais novos Mark e John mas eles não estavam tão interessados ali na amizade de Dunkel e sim no fato de que ele era mais velho e consequentemente ele poderia comprar bebidas e dirigir e uma coisa que ele não tinha problema nenhum em fazer era dirigir embriagado e lembrem-se disso porque ele fazia isso com muita frequência em um certo dia em que ele estava no carro com Mark ele foi parado pela polícia e depois disso John proibiu os meninos de andarem no carro com ele a não ser que eles ficassem tipo na garagem parados apenas ouvindo música e conversando porque aparentemente o som do carro de Dunkel era incrível em 1981 ele conseguiu um emprego como segurança de um aeroporto e as suas histórias mirabolantes continuaram de acordo com ele em um certo dia ele teve que ficar vigiando um serial killer do nada mas de acordo com ele pouco tempo depois ele se demitiu porque teve um despertar cristão então ele partiu para um campo de treinamento da Youth for Christ em Oregon que é um movimento para que os jovens façam trabalhos missionários porém novamente pouquíssimo tempo depois lá estava ele na porta da família Davis dizendo que ele desistiu porque ele estava sendo forçado a trabalhar demais então ele voltou para sua rotina de sair constantemente com Mark Davis mas não demorou muito até que o próprio Mark Davis que tinha 15 anos de idade começasse a achar Dunkel muito imaturo fazendo com que ele passasse a andar com John Davis que também tinha 15 anos o que como eu falei John adorava porque ele estava saindo com uma pessoa mais velha então ele achava que meu Deus que incrível apareceu sensacional mas algumas semanas depois John Davis simplesmente desapareceu cinco dias após o desaparecimento Dunkel apareceu na casa da avó de John e ela brigou feio com ele perguntando por que que ele não estava ajudando nas buscas sendo que a família sempre o apoiou e sempre o acolheu da melhor forma possível e a única coisa que Dunkel falou foi eu estou ocupado na época ele havia acabado de conseguir um emprego em uma loja de brinquedos chamada Toys R Us e quando a polícia foi conversar com ele ele disse que a última vez que viu a família Davis foi no dia 4 ou 5 de novembro apenas para buscar Mark porque aparentemente eles sairiam naquela noite apesar de que eu não sei se isso era mais uma mentira considerando que Mark não queria mais sair com ele mas não sei não encontrei essa informação para confirmar para vocês em seguida ele disse que não fazia a menor ideia de onde o John poderia estar mas queria ajudar de todas as formas possíveis e em seguida ele foi liberado pela polícia e apesar de a família Davis ainda achar que ele estava envolvido de alguma forma eles tentaram acreditar e eventualmente aceitaram o fato de que a polícia deveria ter feito toda a investigação necessária para que depois pudessem liberá-lo mas isso não foi feito no dia 5 de novembro de 1982 um adolescente de 16 anos de idade chamado Steve Murphy foi para uma festa na casa de um amigo em San Mateo e por volta das 11h30 da noite ele decidiu ir embora e ele juntamente com outro amigo foram andando para casa mas depois de um tempo sua mãe começou a ficar bem preocupada porque ele estava demorando muito e acontece que Steve tinha diabetes então ele tinha um horário específico que ele tinha que tomar sua insulina e ele sabia disso e ele nunca se atrasaria e mais ou menos meia hora depois ele foi encontrado por um homem e ele estava completamente machucado e inconsciente e ele só acordou quando já estava no hospital após ter que passar para uma cirurgia onde ele teve que remover o baço e um dos rins de tão machucado que ele estava e devido a gravidade dos seus ferimentos ele teve que ficar no hospital por 3 semanas e teve que ficar assim para a escola durante meses porque ele tinha que se recuperar e de acordo com seus ferimentos ele havia sido atropelado duas vezes aparentemente pela mesma pessoa e aparentemente de forma intencional mas pela falta de evidência o culpado demorou a ser encontrado e pouco tempo depois no ano novo daquele mesmo ano uma situação ainda mais esquisita aconteceu dessa vez foi com um jovem de 16 anos de idade chamado Monty Hansen que estava sozinho em casa cuidando do seu irmão de apenas 10 anos de idade até que mais tarde um de seus amigos ligou para ele perguntou se ele poderia passar lá porque como ele estava sozinho em casa de buenas eles poderiam beber e também fumar algumas coisas e como Monty estava entediado ele falou tá bom pode vir a gente fica aqui de boa tá tranquilo e esse amigo chegou em sua casa um pouco antes da meia noite e pouquíssimo tempo depois ele começou a dizer que estava muito bêbado e tonto então Monty falou para ele beber água e também tomar um ar fresco e foi isso que ele fez e pouco tempo depois Monty saiu da casa para fumar só que ele sentiu uma coisa esquisita aqui atrás dele e quando ele olhou o seu amigo estava olhando para ele de uma forma bem esquisita segurando um pedaço de madeira sim do nada e rapidamente ele começou a bater em Monty com esse pedaço de madeira até que ele ficasse zonzo depois esse amigo entrou na casa e trancou a porta com o irmão de Monty de 10 anos de idade lá dentro e obviamente Monty surtou e começou a gritar com ele para que ele não machucasse o seu irmão mas ele conseguia ver no olhar desse amigo que definitivamente isso era uma coisa que estava passando na sua cabeça então ele não pensou duas vezes pegou um tijolo e arremessou no amigo fazendo com que o assustasse e ele fosse embora agora adivinhem quem era esse amigo John Dunkel agora adivinhem novamente quem foi preso por estar dirigindo embriagado exatamente na mesma noite em que Steve Murphy foi atropelado pois é John Dunkel porém o incidente com Monty Hansen a polícia considerou apenas como uma briga de ano novo e piora porque o oficial de liberdade condicional de Dunkel não soube desse pequeno incidente onde ele tentou matar o seu amigo então ele achava que ele estava ficando bem que estava sóbrio e que estava de buenas o que definitivamente não era o caso e dois anos depois uma outra criança desapareceu dessa vez era um menino de apenas 12 anos de idade chamado Lance Turner ele era muito popular em sua escola e apesar de estar na sétima série ele chamava bastante a atenção das meninas da oitava série porque ele era considerado bonitão com seus olhos azuis e cabelos loiros e de acordo com sua irmã mais velha chamada Tracy ele era um bom e velho garanhão só pra vocês terem noção era comum as meninas mais velhas ficarem ligando pra sua casa perguntando por ele menina de atitude isso aí de acordo com seus pais Margot e Queen Turner ele era extremamente feliz e confiante e estava se tornando um adolescente atencioso e muito inteligente no dia 2 de outubro de 1984 Lance foi deixado no campo de futebol da Rostow Intermediate School por volta das 4 horas da tarde naquele dia ele foi com seus três amigos Ian, Thomas e Mark e eles foram com o pai de Ian chamado Tim porém o treino dele só começava às 5 horas e eles tiveram que ir mais cedo porque Tim que era treinador teria que treinar um grupo antes e por conta disso os meninos decidiram fazer alguma coisa nesse tempo e como a escola ficava muito perto de um lago chamado Water Dog Lake que era uma área de recriação onde havia muitas trilhas e áreas para piquenique eles decidiram passar um tempo lá mais especificamente em uma área mais isolada onde os adolescentes iam para fumar alguma coisa ou dar uns belos uns beijos após um certo tempo Lance começou a ficar bem entediado porque não tinha muito o que fazer ali então ele falou para os amigos perguntou se eles queriam ir para o balanço de corda que ficava perto do lago mas estava bem frio então seus amigos falaram que não porque provavelmente perto da água estaria ainda mais frio mas mesmo assim Lance ainda queria ir então ele foi sozinho e saiu correndo em direção a Smoking Tree que era o local exato onde as crianças e adolescentes iriam para fumar coisas legais às 4h50 da tarde o treinador do time de futebol chamado Ray Williamson reuniu todos os alunos de 10 a 16 anos de idade para que eles começassem o treino e os amigos de Lance pegaram suas mochilas que eram todas numeradas e perceberam que tinha uma mochila extra numerada de número 10 que eles não faziam a menor ideia de quem era então eles decidiram pegar mesmo assim para caso mais tarde alguém aparecesse perguntando eles saberiam exatamente onde estava mais tarde às 6h da tarde o pai de Thomas chamado Bill chegou no estacionamento e os 3 meninos saíram correndo super animados ainda com a adrenalina ali do treino e nessa hora Bill perguntou onde estava Lance porque ele costumava pegar carona com eles o tempo inteiro mas os amigos não sabiam porém Bill que era um adulto falou que eles não iriam embora a não ser que eles encontrassem Lance e pediu para que os amigos fossem atrás dele os 3 amigos então fizeram a trilha direto para o balanço de corda que ficava perto do lago e voltaram e não tinha nenhum sinal de Lance e quando eles falaram isso para Bill ele perguntou ao treinador se ele havia ido treinar naquele dia e ele disse que não o que imediatamente levantou uma bandeira vermelha e eles começaram a ficar preocupados porque ele era o tipo de criança que nunca iria faltar um treino de futebol a não ser que ele avisasse antes em seguida o treinador juntamente com o outro adulto fizeram o mesmo caminho que os meninos tinham feito pela trilha para ver se encontrava alguma coisa e novamente nada e à medida que isso crescia mais preocupados eles iam ficando então chegou um ponto em que eles não tinham mais o que fazer e ligaram para Margot Turner e a informaram do desaparecimento do seu filho por volta das 7h15 da noite um policial de Belmont foi até a casa da família Turner e a esse ponto Margot estava desesperada pensando que seu filho poderia ter caído do balanço e estivesse ferido em algum lugar e enquanto o policial coletava algumas informações Queens Turner já havia ido para a escola e estava juntamente com os outros pais procurando pelo filho e eles tinham conseguido até juntar alguns voluntários para ajudarem na busca e o treinador Ray separou a área e então separou alguns grupos e fez com que cada um fosse para uma região para que eles não ficassem focados em apenas um local e Queens Bill e Thomas desceram pela trilha iluminando tudo com a lanterna e após percorrerem apenas 7 metros Bill viu uma coisa no começo ele pensou que era apenas um tênis mas ao se aproximar ele percebeu que havia acabado de encontrar o corpo de Lance Turner ele foi encontrado de costas e quando Bill tocou nele ele imediatamente soube que infelizmente ele estava morto Lance foi encontrado de costas e ele tinha ferimentos em todo o seu corpo alguns mais profundos que outros e de acordo com os detetives e com o médico legista a arma do crime seria uma faca além disso uma pedra com sangue foi encontrada ao lado de seu corpo que claramente havia sido utilizada para machucá-lo e ele também tinha alguns ferimentos de autodefesa que indicavam que ele havia lutado e muito com seu agressor mas antes de continuar com a investigação para que não fique confuso para vocês eu vou falar primeiro sobre a última vítima que novamente era uma criança de apenas 12 anos de idade chamado Sean Danhill Sean era filho de Ellen e Guy Danhill mas seus pais tinham se divorciado alguns anos atrás e por um tempo ele morou com sua mãe e o seu padrasto em Rancho Cordova mas em 1983 ele decidiu morar com o pai e sua madrasta chamada Debbie em Fair Oaks ele foi descrito como sendo um menino muito ativo que amava jogar futebol beisebol e basquete além de adorar nadar e andar de bicicleta definitivamente ele não tinha medo de se arriscar e em um certo dia chegou a quebrar o braço ao cair de um balanço de corda em um acampamento e por conta disso pelo fato de ele estar usando gesso ele não estava podendo participar dos treinos do Little League All Star onde ele era o melhor arremessador do time no final de junho de 1985 Guy e Debbie juntamente com seu bebê recém-nascido decidiram passar as férias em Tahoe e eles perguntaram se Sean queria ir com eles mas ele disse que não porque ele já não via sua mãe há um tempo então ele queria aproveitar aquela oportunidade pra ficar na casa dela com ela então no dia 2 de julho ele saiu com sua bicicleta e ele deveria atravessar uma ponte em Old Fair Oaks até o Rancho Cordova esse percurso tinha uns 3km de trilha de bicicleta e em seguida seguia por uma área residencial onde um dos amigos de Sean morava e como de qualquer forma ele teria que passar pela casa do amigo ele perguntou a sua mãe se ele poderia ficar lá um tempinho e ela disse que sim que não tinha um problema portanto que ele voltasse antes de anoitecer o que também não seria um problema pra Sean porque ele morria de medo do escuro por volta das 7h30 da noite Sean saiu da casa do seu amigo mas às 8h30 ele ainda não tinha chegado na casa da mãe o que imediatamente fez com que ela ficasse preocupada porque já estava começando a anoitecer e ele tinha prometido que não chegaria de noite então ela pediu ajuda a um vizinho e os dois foram até a trilha e até a ponte pra ver se o encontravam em algum lugar e em uma certa parte tinha um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma fogueira e isso fez com que ela imaginasse que talvez Sean tivesse feito um percurso diferente até chegar em casa mas mesmo assim mesmo após olharem outros percursos eles não encontraram em lugar nenhum por volta das 10h da noite ela pediu que seu namorado chamado Kip ficasse em casa e de olho no telefone caso Sean tentasse ligar ou até mesmo aparecesse e nisso ela pegou sua própria bicicleta e voltou pra trilha mas infelizmente ela também não encontrou nada então por volta da meia noite após fazer esse percurso diversas e diversas vezes ela ligou pra polícia e demorou duas horas até que um policial aparecesse apenas pra dizer que ele não poderia fazer nada até que Sean tivesse desaparecido por pelo menos 24 horas outra coisa que fez com que a polícia não investigasse o caso imediatamente foi o fato de que eles descobriram que no ano anterior Ellen e Kip haviam sido presos por estarem com substâncias ilícitas mas obviamente Sean não estava com eles mas mesmo assim mesmo com base em uma coisa que tinha acontecido há um ano atrás eles imaginaram que ele simplesmente teria fugido de casa o que sinceramente eu acho que não faz o menor sentido primeiro porque eu acho que ele nem sabia que sua mãe havia sido presa no ano anterior já que ele não morava com ela e ele a via poucas vezes pelo menos pelo que eu entendi e segundo porque ele queria visitá-la então se isso fosse um problema de uma coisa que aconteceu novamente há um ano atrás ele teria ficado com o pai mas como a polícia não estava querendo fazer absolutamente nada Ellen e Kip juntamente com alguns amigos começaram a distribuir panfletos pela cidade de criança desaparecida e nos primeiros dois dias o caso não teve nenhum tipo de cobertura da mídia porque exatamente naquela mesma época existiam dois serial killers ativos que estavam aterrorizando a Califórnia chamados Charles N.G. e Leonard Lake e várias de suas vítimas haviam acabado de serem encontradas até que no dia 4 de julho seu desaparecimento foi noticiado e um amigo do pai de Sean chegou a entrar em contato com Ellen para perguntar o telefone de Guy o pai e quando ele conseguiu entrar em contato com ele ele não parecia muito preocupado porque de acordo com ele seu filho era muito inteligente então se ele estivesse perdido na floresta ele com certeza saberia se virar sozinho além disso ele considerava Ellen uma completa bagunça e não aprovava suas atitudes e de acordo com a madrasta Debbie ela não achava que fosse impossível que Sean tivesse meio que saído do local apesar de que Guy não concordava com isso ele disse que o seu filho nunca fugiria de casa mas mesmo assim a polícia não acreditou nele e eles continuaram considerando ele como um fugitivo seis dias após o desaparecimento no dia 8 de julho dois motociclistas estavam andando pela trilha por volta das 7h45 da noite quando um dos homens viu uma bicicleta azul parcialmente coberta pelos arbustos a cerca de 12 metros de distância e quando ele decidiu chegar um pouco mais perto ele encontrou o corpo de uma criança e imediatamente ligou para a polícia e inicialmente eles pensavam que aquele corpo poderia ser de uma criança negra por conta da coloração e eles achavam também que ele estava vivo só que apenas dormindo mas no momento que eles tocaram em seu corpo eles perceberam que não que infelizmente ele já estava morto e apesar de não ter mais nenhuma criança desaparecida naquela área e de que aquela criança estava com o braço esquerdo engessado os policiais não acreditavam que pudesse ser Shandon Hale exatamente porque ele era branco mas quando o legista examinou o corpo ele determinou que poderia sim ser de um jovem branco que teria sofrido da excloração por conta de elementos naturais e pouco tempo depois foi confirmado que aquele era Sean D'Anail mas assim como nos casos anteriores não existia nenhuma evidência porém a esse ponto o caso de John Davis e o caso de Lance Turner estavam começando a se conectar de início o caso de Lance não parecia estar ligado a nenhum outro ataque na área mas com o tempo os investigadores começaram a descobrir que algumas pessoas que o viram naquele dia também viram o seu assassino depois de interrogarem algumas testemunhas que haviam visto algumas pessoas se comportando de uma forma um tanto quanto esquisita naquele dia essas pessoas não identificadas se apresentaram e deram seus depoimentos porém ainda existia um indivíduo que a polícia não havia conseguido identificar que era um homem misterioso esse homem havia sido visto por dois grupos diferentes sendo o primeiro grupo com apenas dois meninos que foram para a Smoking Tree aquela área que eu falei para vocês onde os adolescentes iam fumar substâncias ilegais e dar uns belos e uns beijos só que no caso eles não queriam fazer nenhum dos dois um deles queria apenas fazer um xixizinho ali bacana quando do nada eles viram um homem sentado em um dos galhos da árvore gritando com eles e mandando eles saírem dali o mais rápido possível e de acordo com eles eles tinham cabelo claro e usavam suspensórios poucos minutos depois o segundo grupo que era composto por quatro meninas foram até a Smoking Tree porque elas queriam faltar aula de vôlei então elas queriam ficar ali de buenas tomando cigarro e elas também viram esse homem e elas disseram que ele aparentava ter entre 16 a 19 anos de idade e dessa vez ele foi um pouco mais amigável eles chegaram a dividir uma lata de cerveja e alguns cigarros e as meninas lembravam que o nome dele era Don ou John pouco tempo depois elas viram Lance Turner passando por ali pouco antes dele desaparecer após darem esse relato essas meninas concordaram em conversar com o desenhista para que ele fizesse um retrato falado mas quando ele terminou elas disseram que estava parecido mas que não era exatamente daquele jeito então a polícia decidiu hipnotizar uma das garotas obviamente com consentimento dela e de seus pais como a tentativa de ver se ela se lembrava de mais detalhes e deu super certo porque o desenhista fez um segundo retrato falado extremamente realista que de acordo com todas era exatamente igual ao homem misterioso depois disso um dos detetives foi até a escola mais próxima para procurar nos registros algum tal de John ou Don e quando ele colocou o retrato falado na mesa para ficar vendo ali no computador a secretária ficou chocada porque ela sabia quem era aquela pessoa ela chegou a dizer ao detetive que ela havia supervisionado aquele jovem por vários anos e de acordo com ela ele tinha problemas de aprendizado mas que era um cara muito gentil e ela confiava tanto nele que ela e seus amigos deixavam ele cuidando de suas casas quando eles viajavam ela também disse que ele não tinha muitas habilidades sociais e que ficava inventando várias histórias apenas para chamar atenção ou meio que se enturmar de alguma forma então o detetive pegou o retrato falado pegou a foto desse estudante e mostrou para várias pessoas e no fim todo mundo concordava que era exatamente a mesma pessoa e provavelmente a esse ponto vocês já sabem quem era John Dunkel em seguida o policial voltou para a delegacia e falou sobre essa nova descoberta e um outro policial disse que ele conhecia esse nome e que na verdade já estava tentando entrar em contato com Dunkel há semanas na tentativa de questioná-lo sobre o desaparecimento de John Davis e agora finalmente meus amigos existia um fator em comum entre os dois casos a partir daí Dunkel virou o principal suspeito e cada vez que a polícia investigava eles encontravam várias coisas extremamente esquisitas como por exemplo o fato de ele ter sido preso diversas vezes por dirigir embriagado e outros crimes relacionados ao álcool eles também descobriram que ele estava em liberdade condicional e também ficaram sabendo sobre todo aquele incidente um tanto quanto bizarro onde ele tentou matar Monty Hansen com essa nova descoberta bombástica os policiais estavam 100% interessados em questioná-lo mas sempre ele conseguia fugir do interrogatório porque a polícia ligava pra ele aí ele falava tudo bem vamos marcar marcava o dia marcava a hora tudo certinho e então nos 45 do segundo tempo ele desmarcava pouco tempo depois a polícia descobriu que apenas 3 dias após o assassinato de Lance Turner Dunkel havia saído na casa dos pais em Belmont e ido morar com sua irmã em Sacramento então a polícia que não é boba nem nada aproveitou a situação pra dar uma passadinha uma leve visita bem tranquila na casa da irmã dele já que ele se recusava de todas as formas possíveis a ir até a delegacia e lá ele negou que costumava sair com Mark Davis e também disse que John Davis nunca havia entrado em seu carro pra ficar ouvindo música o que era uma grande de uma bela de uma mentira mas essa não foi a única coisa que ele negou claro que não ele disse que em todas as vezes que havia sido preso por estar dirigindo bêbado ele havia sido forçado a beber pelos seus amigos e depois eles o forçaram a dirigir bêbado e ele ainda teve a cara de pau de dizer que ele não era próximo da família Davis e que ele não fazia a menor ideia de onde John poderia estar mas que ele iria ajudar de todas as formas possíveis no final da visita os detetives perguntaram sobre Lance Turner e ele disse que naquele dia no dia do assassinato ele passou o dia inteiro procurando por emprego e distribuindo currículos desde o meio dia até as quatro e meia da tarde e que sua mãe poderia comprovar que ele estava em casa nesse horário por fim eles perguntaram se ele poderia fazer um teste de polígrafo mas ele disse que ele precisava da permissão do pai mas aceitou que eles tirassem uma foto polaroide pra que eles colocassem seus registros infelizmente como eu falei pra vocês não existia nenhuma evidência que realmente comprovasse que ele estava envolvido no assassinato de Lance Turner e no desaparecimento de John Davis mas todas as testemunhas oculares disseram que o homem misterioso que estava no Smoking Tree era ele e após conversarem com todos os funcionários das lojas que ele havia dito que tinha passado pra entregar os currículos eles disseram que não que ele não havia passado ali e não tinha nenhum currículo dele em nenhuma dessas lojas mas quando ele foi confrontado sobre isso sério é realmente é surreal porque ele disse que ele tinha passado com certeza que todo mundo todo mundo da cidade assim estava mentindo eles se juntaram contra ele e que provavelmente eles teriam perdido os seus currículos todos e o que mais me irrita é que enquanto ele falava tudo isso ele ficava apenas sorrindo calmamente como se fosse mais um dia normal na sua vida quando ele foi confrontado também sobre o fato de ter sido visto no Smoking Tree ele também disse que todo mundo novamente estava mentindo porque ele não ia no lago desde junho e continuou negando que ele mal conhecia John Davis que ele não era próximo da família e que raramente saia com Mark e só pra vocês terem noção o seu interrogatório durou 5 horas e durante as 5 horas ele ficou mentindo descaradamente mas a polícia precisava encontrar alguma forma de comprovar que ele estava mentindo e pra isso eles tentaram conversar com a sua mãe a senhora Dunkle e aparentemente ela e seu marido tinham um histórico bem grande de violência doméstica e talvez por conta disso ela era super protetora com o filho em seu último emprego ela costumava levar seu almoço todos os dias sem falta e durante a visita da polícia ela mostrou toda a casa mostrou o quarto também do filho e o quarto dele era super simples tipo tinha uma cama de solteiro uma mesinha de cabeceira em uma bíblia literalmente sem nenhuma decoração que comprovasse que um jovem quase adulto no caso de 20 e poucos anos de idade morava ali há um certo tempo e após coletarem algumas informações os policiais lhe mostraram um retrato falado do homem que havia sido visto na Smoking Tree e ela disse que ele não parecia nem um pouco com seu filho e que seu filho era gentil e nunca seria capaz de machucar alguém nem mesmo uma mosca eu coloquei pra vocês aí a imagem do retrato falado extremamente realista e a foto de John Dunkel e eu quero que vocês comentem aqui embaixo como que alguém pode dizer que não tem nada a ver porque eu juro pra vocês a primeira vez que eu vi esse retrato falado no livro que eu li eu pensava que era uma foto de John Dunkel de tão igual que é mas ela disse que não tinha nada a ver obviamente ela também apoiou o álibi dele dizendo que ele tinha saído do trabalho às 5h50 e que às 4h30 ela ouviu chegando em casa mas os detetives não acreditaram nisso nem por um segundo e eles ainda acreditavam que quando o caso de Lance apareceu nos jornais ela meio que soube na mesma hora que seu filho estava envolvido de alguma forma e por conta disso ela teria mandado ele ir pra casa de sua irmã em Sacramento quando eles conversaram com seu pai senhor Dunkel ele foi super hostil e disse pra eles pararem de tentar culpar seu filho por uma coisa que obviamente ele não havia feito além disso ele disse que John nunca bebia o que não era verdade porque a gente já sabe que ele tinha um histórico bem grande em dirigir embriagado e além disso ele disse que os seus amigos eram tipo a galera ruim que ficava introduzindo ele a essas coisas horríveis tipo álcool substâncias ilícitas enfim e que ele era um ótimo garoto e que nunca tinha demonstrado nenhum tipo de violência como vocês podem perceber estava realmente muito difícil eles tirarem alguma informação verdadeira da família Dunkel e enquanto isso John continuava mentindo e criando várias histórias tipo bizarras ele chegou a dizer que ele participava da máfia e também chegou a dizer que ele havia sido demitido de todos os seus empregos o que era mentira literalmente em todos ele havia sido demitido e na grande maioria isso tinha acontecido porque ele estava agindo de uma forma muito estranha ou porque ele estava sendo violento com os clientes foi então que agora que eles estavam em um beco sem saída a polícia de Belmont criou um plano eles decidiram colocar um policial disfarçada pra virar amiga de John e quem sabe conseguir retirar algumas informações verdadeiras dele então em janeiro de 1985 ele conheceu Lisa Davis ou melhor Lisa Thomas que tinha acabado de ser contratada entre aspas pra trabalhar no restaurante Sacramento Cars Jr que era exatamente onde o John trabalhava e ele tinha ficado encarregado em orientá-la nos primeiros dias e na verdade ele levou isso muito a sério e ainda no primeiro dia ele convidou Lisa pra ir num bar local após o expediente e quando eles chegaram lá ele apontou pra um pôster onde tinha um retrato falado do suspeito do assassinato de Lance Turner e disse que a polícia achava que aquele cara era ele e que também eles estavam suspeitando que ele estivesse envolvido no desaparecimento de John Davis sim ele disse tudo isso no primeiro dia em que a conheceu como se fosse ali um assunto super tranquilo pra quebrar um clima bacana nos dias seguintes Lisa passou a sair com o Dunkel quase que diariamente eles costumavam andar de bicicleta e ficarem bebendo às vezes indo em piqueniques e ela ficava ouvindo as histórias mirabolantes que ele contava como por exemplo que ele participava de uma máfia e também que ele estava sendo perseguido por policiais disfarçados a ironia e em uma tentativa de fazer com que ele se sentisse conectado a ela de alguma forma ela disse que um policial havia tirado sua carteira de habilitação após ela dirigir embriagada que era uma coisa que havia acontecido com ele e isso realmente funcionou porque depois que ele ouviu isso ele ficou super animado mais tarde quando eles fizeram um piquenique em um parque enquanto o Dunkel limpava sua garrafa de cerveja ele disse pra Lisa que ele costumava fazer isso sempre desde o dia que descobriu que a polícia havia encontrado impressões digitais em uma lata de cerveja no Water Dog Lake suspeito após mais ou menos um mês saindo ele começou a revelar ainda mais segredos ele disse sobre algumas agressões que ele havia participado e também sobre alguns acidentes em que ele estava enquanto estava embriagado mas depois que Dunkel decidiu invadir uma casa de uma família pra agredir uma criança enquanto ele estava em um encontro com Lisa a polícia decidiu removê-la do caso porque estava começando a ficar muito perigoso então ela fingiu que mudou de cidade e Dunkel ficou bem chateado com isso pouco tempo depois ele foi iniciado por arrombamento e foi preso e condenado a 6 anos de prisão com o auxílio do testemunho de Lisa e em setembro de 1986 ele que estava com 26 anos de idade foi transferido para uma prisão de segurança média chamada California Men's Colony em San Luis Obispo onde ele conheceu um jovem de 20 anos de idade chamado Charles Rice rapidamente eles viraram super amigos chegando até a solicitarem troca de cela pra que eles pudessem ficar juntos e eles costumavam falar sobre as suas vidas e também sobre as dificuldades que estavam tendo dentro da prisão e obviamente Dunkel ficava contando várias mentiras mirabolantes mas Charles sabia que era tudo mentira e tipo ele só deixava ele falar mesmo até que em um certo dia Dunkel disse pra Charles que ele sabia e que ele havia visto o assassino de Lance Turner mas na mesma hora Charles disse que aquela história era ridícula e que se ele estivesse no seu júri ele definitivamente o consideraria culpado e foi então meus amigos que John Dunkel admitiu o assassinato de Lance Turner pra Charles Rice e pelas próximas três semanas ele contou em detalhes sobre uma história que tinha acontecido em julho de 1985 perto de Fair Oaks na ponte que ligava ao Rancho Cordova de acordo com ele ele estava em um piquenique com alguns amigos na região quando ele viu um menino de 12 anos de idade andando de bicicleta e na mesma hora ele sabia que iria matá-lo e esse menino era Sean De Nero quando o Dunkel conseguiu lhe derrubar da bicicleta ele foi cooperativo tentando obedecê-lo porque ele havia lhe dito que não iria machucá-lo mas infelizmente nós sabemos que essa era mais uma de suas milhares de mentiras Sean foi assassinado da mesma forma que Lance Turner e se foi assassinado diversas e diversas vezes em seguida ele admitiu o assassinato de John Davis e disse que havia lhe enterrado junto com a arma do crime e só pra vocês terem noção quando ele terminou de contar tudo isso o próprio Charles ficou com tanta raiva que ele pensou seriamente em matá-lo ali mesmo mas ele fez melhor que isso ele foi contar tudo pra polícia Charles então aceitou colocar uma escuta e ir pra uma sala de conferência com o Dunkle onde ele conseguiu convencê-lo de que ele tinha alguns contatos ali com o FBI e que eles poderiam ajudá-lo né a tirar as acusações e ele voltar pras ruas livre leve e solto o que obviamente ele adorou então ele desenhou um mapa com as cenas dos crimes e escreveu algumas cartas descrevendo os três assassinatos com os mínimos detalhes detalhes esses que apenas o assassino saberia e em um outro dia os policiais tiraram Charles e Dunkle da prisão e os levaram para as áreas específicas onde ele havia dito que havia matado os meninos e através disso a polícia conseguiu encontrar o corpo de John Davis que até agora era o único que não havia sido encontrado de acordo com Dunkle ele o matou na mesma noite em que ele desapareceu quando John estava sob efeito de substâncias ilícitas ao voltar da prisão ele confessou todos os crimes nos mínimos detalhes ele também renunciou seu direito ao advogado e respondeu todas as perguntas e enquanto fazia isso ele ficava olhando para Charles Rice e para os policiais sorrindo porque ele acreditava que eles estavam ali para ajudá-lo a sair da prisão e ele ficava repetindo dizendo que ele apenas queria ajuda após várias avaliações por diferentes médicos ele foi declarado competente para ir a julgamento e seu julgamento começou no dia 16 de outubro de 1989 acabando no dia 6 de dezembro depois de duas horas de deliberação ele foi considerado culpado de duas acusações de assassinato em primeiro grau em relação aos casos de Lance Turner e John Davis e no início de janeiro de 1990 ele foi condenado a pena de morte e enquanto estava no corredor da morte se declarou culpado do assassinato de Sean De Nero sendo condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional nesse caso e também falou sobre o ataque a Monty Hansen e o atropelamento de Steve Murphy até hoje John Scott Dunkel está no corredor da morte na Califórnia e ele tentou apelar a sua sentença diversas e diversas vezes e hoje em dia o tribunal se questiona se ele tem problemas de saúde mental ou não e legalmente eles não podem executar pessoas que tenham de acordo com juiz e psiquiatras prisionais eles chegaram à conclusão de que John Dunkel que hoje em dia está com 62 anos de idade está mentalmente doente e afirmaram que os seus direitos foram violados no julgamento de 1990 e que ele nunca em hipótese alguma deveria ter sido considerado competente para enfrentar o julgamento mas até hoje a sua série de apelos está em andamento e parece que isso vai demorar ainda muitos anos ou seja ele provavelmente não será executado mas irá sim passar o resto de sua vida dentro da prisão e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueça de se inscrever deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e é isso até semana que vem